E aí, pessoas! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Ark Survival Evolved. E o episódio de hoje, pessoal, Flávio Grilz ficou com muita raiva de vocês porque vocês disseram que aquele portal, aqueles pilares, eram pra sair da ilha. Ele foi até um deles. Por sorte, Flávio Grilz sempre se prepara. Vamos embora pro gameplay. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Ark Survival Evolved. Antes de começar essa gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixa aí seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não se ajuda o canal, mas também diz pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série. Beleza, pessoal? No episódio passado, Flávio Grilz derrotou a Broodmolda, a mãe daniada das aranhas, a aranha alfa. Então vamos entregar pra ele. Vamos embora. E aí, meus queridos sobreviventes, estamos de volta para mais um episódio de Flávio Grilz sobrevivendo na ilha deserta, tá, pessoal? Então, nós, no episódio passado, né, nós derrotamos a Broodmolda, né, que é a aranha alfa, a aranha mãe daniada, se a gente for traduzir. E nós conseguimos desbloquear a produção desse material aqui, dessa estrutura, né, Techgram, Techreplicator, que provavelmente deve ser alguma coisa associada a esses obeliscos, a um tipo de tecnologia, tá. O problema é que pra construir isso daqui, a estrutura tá dizendo que a gente precisa de muito cristal, muito elemento, tá, muito metal, muito polímero e muita pérolas negras, tá. Quando a gente matou a Broodmolda, a gente conseguiu um pouco de elemento, apenas 80, tá. Mas eu matei ela novamente, como vocês podem ver aqui, nós temos duas cabeças, nós enfrentamos ela de novo, então tá trabalhando pra ver os artefatos de novo, mas... Mais tranquilo dessa vez, minha armadura tá toda quebrada por causa disso, mas nós temos aqui a quantidade suficiente de elementos pra gente poder construir isso, tá. Nós já colocamos todos os nossos amiguinhos aqui, né, nossos colegas aqui de combate, em cima da Maria Bonita, e agora nós vamos soltar a nossa base. Porque dessa vez, pessoal, nós vamos, meu Deus, tem muito cocô aqui, nós vamos precisar encontrar as pérolas negras pra poder construir aquele elemento. Porque eu acredito que nós temos todos os outros materiais, menos as pérolas negras, tá. E nesse episódio que nós vamos fazer, já que nós já fizemos aqui nosso equipamento de mergulho, então nós vamos poder brincar um pouco mais com o Banguela, né, que é o nosso Megalodon, e nós poderemos procurar essas pérolas negras, tá. No combate que eu fiz contra a aranha, novamente, um dos meus lobos se feriu um pouquinho, vocês estão vendo aqui? Perdi uma cara de vida, quase morreu, mas tranquilo. Dessa vez, a lagartixa foi pro combate. Vocês observaram bem que a lagartixa, na última vez, não entrou no portal. E outro ponto, pessoal, que muita gente comentou, apesar de eu ter falado no episódio, é por que de eu não ter levado Tonhão, né, pessoal. Como eu falei, né, se eu levasse Tonhão, uma porrada do Tonhão na aranha, é essa ilha toda e arraxar no meio e afundar, velho. Tonhão, ué, Tonhão não tem limites, velho. Tipo, a força de Tonhão é desconhecida. Eu sei que vocês gostariam de ver Tonhão em ação, mas não. Vamos deixar Tonhão quietinho, calminho, lá na arena dele, entendeu? Vai ser bem melhor pra gente. Olha que bonito. Todo mundo manda junto. Maria Bonita, Pelanca, Zé Fino Urubu e Jorge. Bom, como vocês podem ver, nós não temos quase nada de pérola negra, tá? Nós só temos aqui 17 Black Pearls, né? Nós precisamos de muito mais, tá? Então vamos deixar esse material aqui, esse elemento, porque ele é fundamental pra gente. E nós vamos nos preparar, tá? Pra gente poder ir para o mar. Enquanto tá de noite. Nós já estamos com o nosso equipamento aqui de mergulho, já está comigo. Mas eu vou pegar minha besta, né? Porque ele precisa utilizar ela no fundo do mar. Vamos botar aqui algumas bandeiras. Né? Aqui no topo da arena do Tonhão. Provando que nós destruímos a aranha alfa. Bom, eu não vou levar mais do que o necessário. Então eu vou levar, é... Eu não vou levar meu rifle. Certo? Porque eu não vou precisar dele lá. Afinal, a gente está embaixo da água. Não vou levar nenhum material também, não. Não vamos precisar de material, não. Maravilha. Mas nós vamos fazer algumas flechas envenenadas aqui. Vai que a gente encontre alguma criatura que a gente queira domar. Né? Então é interessante que a gente tenha algumas flechas pra gente conseguir fazer isso, tá? Bom, meus queridos. Já é de manhã, tá? Nós estamos aqui. Banguera está ali nos aguardando. O Jorge vai ficar esperando pela gente aqui. Então nós vamos equipar a nossa roupa e vamos equipar o capacete, né? Está cabeludo pra caramba, velho. Vamos andar com esse tipo de armadura aqui só pra gente se proteger. E vamos pegar aqui agora. Então vamos lá. Vamos para a banguela. E agora nós vamos mergulhar, velho. E vamos mergulhar fundo. Porque nós vamos procurar pérolas negras. Porra que não dá pra enxergar quase nada com esse capacete. Pérolas negras tem algumas criaturas que ficam pelo fundo do mar. Algumas coisas, pessoal, que eu costumo fazer durante o meu tempo livre. Eu recomendo vocês fazerem se vocês tiverem uma situação de sobrevivência. Treinem suas criaturas, tá, pessoal? Treinem seus animais. Procurem outros mais fortes, tá? Porque tudo isso é importante pra gente poder conseguir a vitória. Então eu não estou mostrando em episódios como é que faz isso. Como é que treina as criaturas. Mas vocês já sabem como é isso, né? Vocês são sabidos. Aproveitar que tem gente aqui também pra poder pegar alguns... Um pouco de petróleo. Uai! Tem uma espécie de rede aqui impedindo a gente de sair. Ok. Até o momento eu ainda não encontrei a criatura que eu estou procurando pra poder pegar a pérola. É uma espécie de lagosta. Diz que ela é a que tem a melhor quantidade de pérolas negras dentro dela. Então nós temos que procurar essa criatura pra gente poder caçar ela. O Angle é ficha aí. Uh! O que é isso brilhando? Ah! Pérola normal. Ok. Isso é bom. Muito bom. O que é isso? O que é isso? O que é aquilo, véi? Calma, calma. Vamos se afastar, se afastar. Se afastar. Se afastar. Vamos com calma. Vamos ver aqui assim. Ok. Tem uma espécie de lagarto. Um lagarto gigante ali embaixo, véi. Tá com cara de ser legal. Tá com cara de ser legal. Vejamos. Mosasauros. Nível 3. Nível baixo. Talvez seja fácil de domar. Ok. Então provavelmente domar ele não deve ter muito mistério. Eu consigo atirar do meu... Não, não consigo. Tá. Fazer o seguinte. Banguela pode com certeza matar ele muito fácil. Ah, não! Você... Quietinho, tá? Banguela. O que é que a gente vai fazer? Banguela não vai atacar ele. Vamos nos aproximar. Se bem que eu já não estou vendo mais o Mosasauro. Vamos nos aproximar dele. Pra deixar ele atacar o Banguela. Banguela é muito mais forte do que ele. Vai ser tranquilo. E aí a gente ataca ele com flecha. Acho que ele vai atacar o Banguela agora. Exatamente. Perfeito. Me afasto. Mudando as flechas. Aguenta a onda aí. Aí, Banguela. Isso. Na cabeça. Na cabeça. Já tá fugindo já. Bora. Não, não vai fugir não. Volta aqui. Volta aqui, meu irmão. Bora, Banguela. Perseguição. Bora. Perseguição, Banguela. Perseguição. Bora. Apagou. Show. Maravilha. Agora nós temos um Mosasauro. Está inconsciente. Perfeito. Vamos dar pra ele aqui. Prime. Ok. Já temos ele domado aqui. Vamos chamar ele de Salama. De Salamandra. Pronto. Nível 4. Tem só um nível só no treinamento. Então, eu acho que o Banguela deve ter carne com ele, né? Ele tem muita carne com ele. Tá. Vamos deixar aqui. Então. Maravilha. Ele vai ficar seguindo a gente. E vai ficar sendo treinado com a gente. Enquanto isso, a gente continua explorando. A gente tá descendo em direção às áreas aqui do mapa. Nenhum sinal ainda dos caranguejos que a gente procura pra poder... Uh. O que é isso? Não sei. É feio. Vai morrer. Ples... Ples... Plesiosauro. Electroforos. Alguma coisa elétrica. O bom é que parece que o... 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 O Salama... Parece que ele é imune a essas águas vivas, né? Ou seja... Muito bom pra defender... A gente e o... Banguela contra... Contra essas criaturas. Mais peixes elétricos aqui, ó. É muita eletricidade num lugar só. Será que eu vou encontrar por aqui algum caranguejo, velho? Diz que eles são da profundidade, mas até agora nada. Ó, uma caverna. Uma caverna. Bom, o Salama tá seguindo a gente, né? Tá, bora. Ok, muito tubarão. Muito tubarão mesmo. Muita água viva. Tá. Tubarão é fácil de lidar. Tubarão de toda cor. Meu... Rapaz, com tubarão. Tá, meu problema são as águas vivas, mano. Tipo, acabei de ser expulso. Foi? Não, acabei não. Olha pra aí, velho. Oh-oh. O Salama morreu. E agora eu me dei muito mal, porque meu tanque de combustível... Meu tanque de quebrou. Bora, bora. Preciso sair daqui. Meu oxigênio tá acabando. Ok, eu consegui sair da água a tempo. Conseguimos sair da água a tempo. Olha a nossa casa ali. Nossa primeira casa. O problema é o seguinte. Nós... Quebrou o meu equipamento. O equipamento quebrou. E nós perdemos o... 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 O Salama. O que é que eu vou fazer? Tá? Vou voltar lá na base. Vou voltar lá na nossa base aqui antiga. Vou reconstruir meu equipamento. Certo. Vou procurar outro Salama pra treinar. Vem já. Ok, já consertei meus itens, pessoal. Tem outro aqui lagartixa gigante aqui, ó. Outra Salamanda gigante. Vamos lá, vamos pegar ele. Porque ele tá fugindo de mim. Uh! Boa, isso. Ataca. O lagartixa. Ô. Ô. O Banguela. Que ele tá tentando fugir, já é? Ah, 185. Caramba. Por que você tá fugindo de mim? Você não tá nem com o topo alto ainda? Atrás dele. Bora, Banguela. Véi, só me faltava quatro flechas só. De veneno. Pra o bicho acordar. Quer dizer... Quer dizer... E ele apagou agora, véi. Bom, pessoal. Já estamos aqui com a nossa... Salama. Tá. Nós temos que começar a descer agora. Foi uma perseguição muito grande pra ir atrás dele. Mas nós temos aqui... Né? Uma salamandra gigante agora. Perfeito. Ela é boa pra farmar essas águas vivas. Porque as águas vivas não atacam elas. Então... E o... Ela não vira muito rápido. Mas ela é boa pra farmar essas... Essas biotoxinas aqui, ó. É rápido, viu? Bichinho, é rápido pra caramba, véi. A gente já passou bem rapidão da área da nossa base. Nossa área bem ali na frente. Aqui, ó. Nossa, se nossa base tá aqui, a caverna deve estar em algum lugar por aqui. Que foi mais ou menos onde a gente saiu da outra vez. A gente saiu debaixo da água. Quem tava se afogando. Reencontramos a caverna, pessoal. Então vamos... Começar a explorar novamente. Agora somos dois, tá? Nós temos Salama. Que já tá... Tá bem mais treinado. E o... Banguela. Não vai ajudar o outro. Salama é bem maior. Bem mais difícil de... Se locomover por essa região. É o mais. Muitos tubarões por aqui ainda. Bom, eu peguei pérola negra em algum lugar aqui. Que eu matei. E ganhei. Meu irmão, é pra ir, véi. É muito tubarão num lugar só, véi. Mas também tem até alfa aqui, véi. Ah, meu Deus. Ah, o povo gigante. Não! Agora eu me dei mal. Agora eu me dei muito mal. Outro povo gigante! Banguela, preciso de você, Banguela. Me ajuda. Ah, foi tudo um pesadelo, sabe? Ah, desdeguiçada a dor aqui agora. Pesadelo feio, véi. Isso foi que tava mergulhando. Aqui tem uns povos gigantes embaixo d'água. Negócio feio, véi. Negócio feio, véi. Ah, de volta no pesadelo. Morra! Morra! Solte meus bichos! Seu coisa ruim! Solte meus bichos! Seu coisa ruim! Bora, bora! Bora! Salamandra tá solta agora. Ataque esse bicho aqui. Ataque esse bicho aqui pra soltar a Banguela. Solte Banguela! Eu tô cego. Eu tô cego. O povo cuspiu em mim. Socorro! Eu tô enxergando nada. Ah, meu Deus! O que foi isso? Volta aqui. Volta aqui, Salamandra. Ah, pegou. Não. Solte. Solte. Solte ele. Ainda bem que ele tem muita vida, véi. Ah! Cagaram na minha cara de novo. 208 o nível do bicho aqui, maluco. Cê é doido, véi. Ah! Ah! Salamandra, Salamandra. Vem pra mim. Aí. Boa. Tá comigo agora. Saia! Saia! Meu amigo. Que pauleira, véi. Banguela tá vivo? Cadê Banguela? Olha o nível dos caras, véi. 216 aqui dentro, mano. Caramba. E basta uma criatura morrer pra vir um monte de megalodões de criatura atacar a gente, véi. Esse é o problema da caverna embaixo d'água. Meu irmão, quanta eletricidade, véi. Ainda bem que eu tô montado, véi. Ó pra aí, véi. Meu irmão, eu tenho ciência que eu só estou vivo porque eu treinei Banguela e... Banguela, véi. Porque se não... E porque Salam atingiu o nível máximo, véi. Eu achei que a caverna inteira ia ser embaixo d'água. Mas aparentemente não. Hum. Eu não posso me aventurar sozinho numa caverna sem minha armadura, sem nada. Eu deixei tudo lá. Só trouxe a roupa de mergulho. Tá, então... Já sabemos o que nos espera. Já limpei boa parte da caverna também. Muito peixe. Muito difícil tudo aqui, véi. Meu irmão, foi muita criatura aqui dentro. Ó, é mais pulvo, véi. Tá, então nós temos que vir aqui mais preparado, pessoal, tá? Da forma que nós viemos aqui... Banguela tá vindo? Da forma que nós viemos aqui... Não vai dar. Então, vamos encerrar esse gameplay por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco de como não sobreviver embaixo d'água. Porque, pelo amor de Deus, não entrem em cavernas, tá? Nunca é seguro entrar em cavernas embaixo d'água. Inclusive, é uma das maiores taças de mortalidade entre mergulhadores. Então, não se aventurem por cavernas subaquáticas. Vamos nos preparar mais. Nós conseguimos aqui 230 pérolas negras. É o suficiente que a gente precisa pra poder construir aquela máquina de fazer as receitas tech. Tá, pessoal? Bom, então é isso. Vamos encerrar este episódio por aqui. Espero vocês neste mesmo canal e neste mesmo horário. Flávio Grilz. Desligando.